Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e deixa eu dar uma pausa aqui porque eu descobri o que tem que fazer, eu descobri não né, me avisaram o que eu tinha que fazer para poder retornar a colônia, eu tenho que ir lá no mapa de novo, esperar carregar aqui, a minha caravana está imóvel por causa de peso aí eu tenho que clicar na minha caravana, ir em itens e remover o excesso do peso, estou com mais de 100kg de peso vamos deixar essas madeiras aqui para trás, deixar o William para trás, felizmente William, foi dessa vez, aquele abraço vai ficar por aí mesmo, não vai nem ter túmulo, 361, e se eu remover essa madeira aqui, 39 toco de madeira faltou um pouco ainda, se eu remover 30 toco, 310, beleza aí agora eu clico com o botão direito, entrar, ae ae, voltei, voltei, voltamos né, mas que bagunça cara, que bagunça, como é que eu vou fazer agora para retornar para o jogo vou fazer o seguinte, aqui é pântano né, o jogo está escuro, tem um bandido ali vou voltar para cá, está quase tudo feito já, preciso mudar as coisas né, está muito ruim, vou começar cancelando o que tem para fazer alguns itens ali no chão ainda, cancelar tudo o que tem que fazer para eles não ficarem o que a gente consegue fazer, o William faleceu, vamos voltar, vamos desistir não, a rua está viva ainda, está viva e está neutra vamos começar pelos quartos né, a gente tem madeira, vamos começar pelos quartos, tem um elefante ali para a gente fazer comida umas armas ali no chão, vamos começar pelos quartos de novo, vamos lá mais uma vez aqui, 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 move isso aqui, move isso aqui, põe as camas, caramba mano, que doideira ovilha, ovilha, uma de casal, uma cama aqui, uma cama aqui, e uma cama aqui, não, essa última aqui, vou colocar a cama solteiro vai ficar duas por enquanto, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer ainda, tem um elefante, o Steve está lentão assim, intoxicação alimentar, eita pomba, ele está sem a perna direita, caramba, como é que ele está andando mano ele está maluco mano, o cara perdeu a perna direita, e ele está contente, ele está sem a perna e está contente, como é que pode um negócio desse mano, impossível, uma arma ali, e comida né, tem comida? esse elefante aqui, tem nada, esse elefante aqui, tem nada, o povo está voltando, a Daria está voltando, o Steve está voltando, putz mano, bonitão, o jogo está escuro assim, é meus amigos, a alfadura é doce, mas não é mole não, quebraram tudo que eu tinha, detonaram tudo, virar os corpos daqui né, ainda erro ainda, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer ainda, meu trabalho, construção, a rua está em 1, a da área está limpando, porque ela, minera, o Steve não constrói, vamos deixar dessa maneira mesmo, para estar carregando madeira para cá, tem um monte de coisa para construir ali em cima, estou errada em, construção 1, transporte 3, e aí Steve é para hoje, uma aceleradinha aqui, o que eu tenho de comida? vou botar as portas né, vou botar um pouquinho a velocidade aqui, o que eu tenho de comida? tem arroz aqui, 75, caramba sumiu tudo, tem que colocar uma perna de pau com o Steve né, ele está sem a perna e ele está andando quase que normal, largaram a medicina ali, tá, vamos fazer uma comida, acho que a Daria limpa tudo, Daria, ela vai limpar quando ela acordar, vou cortar e limpar, vamos lá, vamos tentar voltar para o jogo, eu vou, nesse meio tempo, eu andei treinando em outras colônias, descobrindo outras coisas, aprendendo outras coisas, então, eu vou mudar um pouco essa, essa brincadeira aqui, ó, parar um pouco essa chuva aqui, o negócio está potente, tá, comida eu tenho, ele está fazendo comida ali, e aqui vai ser cama hospitalar, pelo menos tem telhado né, show de bola, raiz de cura, já vai sair, ok, espero que o Randy dê um, dê uma folga para nós, está estressado, ambiente hediondo, colôno não enterrado, tá uma beleza, priorizar a limpeza, rolou demais, já para limpar, trabalho, limpeza 1, beleza, vai ter uma comida ali embaixo né, porque aqui era a cozinha, vou fazer uma fogueira aqui, e um açougue, voltar para o jogo, voltar para o jogo, tarefa, batejar criatura, arroa de novo, obsessão por cadáver mano, arroa de novo, é bom que obsessão por cadáver, ela tira e entra em catástrofe, com o Tarzy né, é isso mesmo, nossa, ela está com mais 80, porque ela se casou, e porque, 14 dias ainda de casamento, está em núpcias, e o Steve também né, aí pô, já tem os quartos de volta, a Darya, qual o problema que ela tem, nada, ela está se curando, ir para o quarto lá da, da sua amiga, fazer esse negócio voltar a funcionar, cartaruga, floresta domesticada, mas está uma zona essa aqui, está uma zona de responsa, vou tentar dar uma ajeitada, nesse episódio, se o Ranger deixar, também vi lá a parte da restrição, caramba, eu vi o Photoshop sem querer, eu posso colocar tudo para diversão, eu não preciso obrigar eles a, a dormir, posso colocar tudo em diversão, sem problema, e aí eu só coloco aqui, para eles repousarem no, em primeiro lugar né, e aí eles nunca vão ficar estressados, por causa do, priorizar e limpar, e aí, vamos começar a mudar algumas coisas aqui, é, essa parte aqui, vai sair, beleza, foi comida crua, a Daria também, ae pô, enrolação, a cozinha não vai mais ser aqui, então, pode parar, e aí, o Iris aqui, eu não posso mover, caramba, eu não posso mover a fogueira, sacanagem, a Daria tem arma, agora vai ter, o Cadáver, o Cadáver, o Cadáver, o que mais, que eu posso fazer aqui, tá lento, o que está acontecendo que tá, caramba, Tartarugão, a polícia ficou lenta, a Tartaruga tava pegando fogo, morreu, obsessão por Cadáver, Meteorito, beleza, voltar pro jogo, aí vai sair umas carnes aí, e aí, eu não fui pra fazer comida, né, umas 15 refeições, já vou tomar um telhado no coco, caramba, é que depois vai ter que fazer telhado de volta, né, e aí, fazendo comida aí, ai, 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 por que ela não se tratou, ela deitou, sem se tratar, e Medicina vem antes de repouso, remove o telhado primeiro, e o Steven, ele é ruim de construir, então deixa ele no que ele tá fazendo mesmo, ele é bom de cultivo, e de corte, e caça, geração, os três são, são ruins, e aí, é uma que demora pra tirar telhado, pra construir tão rápido, e aí, dura, vou fazer com os três, tá demorando pra ela ficar tortuada, e aí, não, sete, um, dois, três, quatro, um, sete, certo, três pra cada lado, mas ela fez umas refeições, antes de, de atordoar, e aqui, eu vou passar pra cá, agora, meu, meu estoque, vamos refazer essa brincadeira, se o Randy deixar, eu vou refazer, agora tem, pode derrubar a parede, porque tem porta, já, tá carregando coisa, se você, ah, tá, o olê que ela tá dando, a cara, ela também derrubou a Barbie, rapidão, né, a TV dormiu aqui fora, e, eu, tô, eu tô, tô, tô indo com calma, agora estou indo com calma colocar em prática algumas coisas que eu e ela tem muita plantação e ele tá meio e largando as coisas por aí né e a Darya ficou atordoada tem um colono nosso que não foi enterrado é o que eu mandei para a morte aqui né e nós largaram um monte de comida aqui ó e como o jogo está escuro e será e antes que o randy acorda por tá que o randy tá dormindo Ah tá pera aí essas três plantação vão sair daqui e aí ajeitar isso aqui tá muito bagunçado e tá pegando ali a inspiração de artista e ela tá com fome que ela tá vagando triste para você que eu faço aqui comida apodrece em 21 horas e vou vai lá cozinhar vou fazer umas 20 vou fazer umas 20 vou fazer umas 20 social do Steven. Eu quero uma duas inspiração. Eu não quero perder as carnes. Cozinha suja, isso vai dar intoxicação, hein? Estou pressentindo. Quer dar a hora para eu deitar com fome? Pode voltar agora a fazer vegetariano e arroz. Cozinha para lá. Ele está colhando e plantando. Depois que ele fizer isso, eu quero que ele transporte. E é isso que ele vai fazer. Caça, cultivo, porte e vai transportar. Beleza, deixa ele finalizar para trazer essas coisas para dentro. Fechou o cômodo. Vamos colocar aqui uma zona de estoque. O toque vai passar a ser aqui agora. Tudo de bola. Esse estoque aqui morre. Será que ela vai fazer a comida tudo de novo, né? Esse estoque aqui também morre. Esse negócio está colocando madeira aqui. Priorizado o transporte. Tem que demorar um pouquinho para acertar as coisas. Uhul! Uma. 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 Uma.一. Uma. 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 Três. É pouco. Eita! É rápida. Uma. Oito. Tá errado, tá errado, tá errado. Caramba, é muito rápida. É aqui, sete. Adversãozinha aqui. E pra poltroninha, pra jogar, ou três poltronas. Se der, se não der, não faz. Ah não, eles estavam precisando de diversão mesmo. Beleza, tá tudo muito sujo. Trabalho, agora o cultivo vai pra dois. Ele pode começar a levar as coisas. Isso, boa garota. E a Darya pode começar a limpeza. Bastante comida. Cáptula de escape. Vamos ver o que tem lá. Flowey. Nossa, o cara é ruim. Transhumanista, covarde e vagabundo. Mano, você vai ficar por aí. Eu não vou nem... Quero que você se lasque aí. Beleza, tem uma poltroninha. A Darya vai levantar, limpando as coisas. Elefante não está mais incapaz de andar. Show de bola. A alpaca não está mais incapaz de andar. Olha lá, agora está dando a poltroninha pra brincar no pino. Show de bola. devagarzinho a gente vai ir construindo. Tomamos um cerco de graça. Que custou caro. De graça. Que custou bem caro. E aqui nós vamos fazer uma sala de jantar. Uma cozinha aqui do lado. Certinho. Esses cabos vão sair. Cadê minha zona de despejo? Nem lembro mais onde é. É ali embaixo. Fui essa e vamos criar outra aqui. Cara, eu não desisto. Enquanto eu não der game over... Isso, Darya. Limpa tudo. Agora eu vou fazer um esqueminha. Que eu achei que eu tinha descoberto. Porém o Willian falou pra mim que não. Que já tinha visto em algum lugar. E era no Reddit. Um cara já tinha comentado isso. Mas foi um comentário que passou bem a voz. Mas é uma mecânica bem interessante. Que é você... Deixa eu remover o piso aqui. Vamos colocar... 5. Que é você plantar... As plantas de decoração. Dentro do quarto. Se a cadarinha tivesse limpado o quarto. Olha como ela tá limpando bem. Um pedaço de metal. Tem que transportar... Tem que transportar... A pivara. Mais perto da rua. Ela tá vacilando ali. Ela não tá armada. O que é o estilo. Ele tá com o... Tá com o Trabuco na mão. Não, pera aí. O bicho vai... Cadê a rua? Cadê a rua? Boa. 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 Tomando o pau da... Capivara, mano. Bora com... Bora com o pau. Isso aqui eu tenho que cortar, né? 100% já. Colher, né? Colher o que dá pra colher. Um monte de coisa pra tirar daqui. Cobra lendária. Boa criou uma poltrona de pano lendário. Notícias desse valioso artefato se espalharão pelo mundo. Olha a rua, mano. Excelente. Obra-prima. Lendária. Qualidade lendária. Preço 1.075. Caramba, mano. E a outra? Quanto custa? 540. E é excelente. 325. Caramba, mano. A rua... Tá embaçada, hein? Ninguém segura ela mais, não. Olha isso. Olha essa agilidade. O que ela tá indo? Não precisa pegar madeira, não, né? Nossa. Vou pegar madeira daqui. A capivara veio pra cá. Pombas. Cadáver. E animais não. Então, você precisa... Precisa de árvore. Tentar com o corte. Vai pra 2 aqui. Vai pra 1 aqui. Caramba, a rua tá muito embaçada. Nossa. Meu amigo Doc morreu. Meu amigo William morreu. É, o William não era bem seu amigo, né? Queria falar, mas... Não era muito bem seu amigo, não. Mas tá bom, né? Vamos fingir que... Espera aí. Por que ela tá cultivando? É forte, rua? Essa salinha tá fazendo alguma diferença. É, luxuosamente confortável. Caramba, a poltrona tá dando luxuosamente confortável. É, louco. A rua mandou muito bem. Vamos ver isso aqui. E a rua continua na construção. Já tá com 15 pontos de construção a rua. Segundo me disseram, o máximo é 20, né? Tô de bola. Limpo o quarto. Vou descansar. Agora eu preciso que ela comece a remover o piso. Não consigo pôr prioridade pra remoção. Caramba, eu não consigo fazer ela remover o piso. Caramba. Cancela. Cancela tudo. Cancela tudo o que tem que fazer. Ae. Ae vai tá zoada. O que eu faço pra ela remover o piso? Tem bastante comida ainda, né? Pior que eu não tenho muita comida, não. Ah, invasão, droga. O cara vieram de 3. Pior que a poltrona vai interferir nas invasões, né? Tá, e se eu puxar eles pra perto da... Do elefante. O elefante tá incapacitado de andar, né? Tava com desnutrição. A verdadeira. Corre Tem que brigar aqui Tem que deixar eles na chuva Aí, aí, mata aí Mata o Bumalupe aí Foi pro saco Estão na chuva A mira deles é pior Beleza Calma aí Calma aí Já se trata Você já se trata na hora E o Steven Tem dois medicina Calma, calma Já está tudo certo Trata, agora trata É, no caso era pra tratar O Steven, como é que está Tem um perigo Tem um perigo Tem um perigo É o bom, hein É o bom Você vai Sangrar até morrer Espera aí Tira a roupa Pode morrer agora Faltou uma caminha Daqui o Steven já vai se curar Já completamente Mas deu bom Deu bom É isso aí Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo Então vamos reconstruir Vamos lá Vamos que vamos E agora deu praga Finalizar o episódio A gente se vê no próximo Parabéns Valeu E... Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau